Hey pessoal do YouTube, meu nome é Andrei e você está no canal Double Colasso E hoje eu vou começar com uma série de jogos bizarros, jogos estranhos, jogos que sei lá de que cabeças doentias surgiram Então eu vou começar aqui com The Zoo Race, vocês vão ver a tamanha bizarrice que esses jogos já não conhecem Então tem o modo de corrida, tem o modo de fast, esse acho que é até o mais bizarro de todos Tem o modo história, que eu não sei ainda como é que é Então vamos fazer uma corridinha, só para vocês verem o nível disso aqui Então vamos ver, vou selecionar esse aqui, Colgar E escolher um, escolher esse aqui, botar o nível médio Então para controlar são as setas direcionais E tem que ir pegando comida ao longo do caminho para poder correr mais rápido Então vamos lá Olha só para os garpos que já dá para ter uma noção do quão bizarro que é Olha os animais velho Meu Deus Foi, começou, começou a bizarrice Ah, peguei Corre Agora estou a pau aqui Ah, peguei, não sai O tigre O tigre está, está pilhadão lá Olha aí, vamos alcançar o tigre Vamos lá, vamos lá O cara, pelo jeito que ele nada Uma saltitada É isso Os gritinhos Calma, tigre Calma Girou Peguei, peguei Peguei sprint Cara, o tigre foi que foi Nossa velho É bizarrice Without limits Ah Droga Nossa, é difícil É difícil de achar os caminhos também Acho que é o pior Eita Será que eu fiz merda? É agora Surpreise, m**** Meu Deus A farinha Cara, será que o tigre passou por tudo isso? Melba Oh, foda Ai, droga Ai, droga Ai, droga Vai, vai, vai Foi Lá dos mosquitos Lá dos mosquitos Escapou dos mosquitos Foi Cara, cheguei em primeiro ainda Em de Kugula Então, olha pessoal Como vocês puderam ver É uma coisa extremamente bizarra Olha os animais Com suas Fantasias Inocerante de Chapeuzinho de De viking Porco com cartola O meu com Com pirata O tigre tá até o mais normal de todos Tá só com um colarzinho meio estranho ali Exatamente Mas é isso, pessoal Esse é o É o O jogo bizarro E bota bizarro nisso Agora vai ser A corridinha final do tio Pra mostrar as habilidades dele Já que todos os animais mostraram Cada um sua habilidade Agora ele vai mostrar a habilidade dele correndo Legal, né? É claro Olha que legal Ah, esse é É fera das corridas Pessoal, então é isso Deixa eu voltar pro início aqui Por hoje vai ser isso então Só pra mostrar esse jogo bizarro aí No outro vídeo eu mostro a festa Que é a Toripardo E quem sabe a história, né? Não sei Vamos ver como é que vai ser A avaliação de vocês Pra esse vídeo aqui Então espero que vocês tenham gostado Desculpem se acharam muito bizarro Mas é que Cara, precisava mostrar isso aqui, tá? Uma mente muito doentia que fez isso Mas é isso aí Muito obrigado então pra quem assistiu Por favor, dê um like Um favorito Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Pra receber as notificações E... E fiquem aí no aguarda do próximo vídeo Beleza, Bussol? Então muito obrigado E valeu